E aí galerinha do youtuber Eu tô aqui com mais um vídeo Ixi, o marimão já tá de noite É igual Deixa eu fazer aqui Tá? Tá bom galera, vou só um pouquinho a noite Deixa eu fazer aqui Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha a minha mão Olha a minha mão Olha a minha mão Galera, aumenta a minha mão A sua vida A sua vida A sua vida Primeiro episódio Pois é, né, galera Que aí, João, calma E olha o que tu tá assistindo aí Salve, galera Minha avó tinha me chamado ali Aqui tem um ato de um menino criativo Galera, olha o que eu vou fazer Eu vou fazer um ato de um ato de um ato de um ato de um ato Aqui tem um ato de um ato de um ato de um ato Aqui também, como vocês podem ver, é a sala de guarda Aqui E aqui, olha a sala de guarda Galera, tô pensando fazer Aqui tem um menino Aqui tem um menino Tá, pega Olha, eu não peguei Olha, eu peguei frango cru Peguei carne crua Aí eu peguei pen Deixa eu ver Aí eu peguei carne Tudo carna, eu peguei um monte de coisa, velho Tô pegando aqui agando, vou até pegar uma polinária Só pra E aqui é a saída Galera, vocês viram, mano, que um que não, um Lenderman, eu sei disso, né, mano, que a fraqueza dos Lenderman, a, 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 a Galera, espeluzzi, vim sentar na chave aí. Agora eu vou pro meu trabalho, vou pro meu picaria, trabalhar. Peraí que isso aqui é o que, mano, não é ferro? Eita, mano, não é ferro, galera. Quero que seja ferro, hein, mano, aqui. Então tá bom, já que eu tô no viativo, tava querendo fazer outra parte da minha pizzaria. Eita, galera, eu nunca fui nessa cozinha, mas eu não vou entrar aqui muito. Mas tá me deixando com uma vantagem de me aventurar. Nessa, sem saída. Acho que pode virar uma toma casa, né, mano, pra quem quiser. Eita, tá chovendo. Tá, eu vou voltar pro meu trabalho. Galera, o que que eu vou fazer, mano? É, sei lá, não. Bom, deixa eu ver se eu consigo se sentar na cadeira. Galera, não sei como é que se senta aqui, mano. Esse vinho não vai ter que me manipular. Não sei como é que se conecte com o quadro aqui. Eu vou pegar minha espada e vou sentar. Mano, tá em cima da cadeira, eu nem sei se sentar. Bom, o meu trabalho fica aqui mesmo, mesmo, mesmo. Molho aqui, sentado. Só olhando aqui. Galera, deu pra ver... Estou começando que eu devia ir para casa. 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 Estou começando que eu devia ir para casa.